Fala galera, eu sou o Esquiva Falcão e hoje eu venho trazer para vocês notícias sobre o boxe brasileiro e sobre a minha carreira. A primeira notícia que é muito importante, beleza? Eu fui selecionado pela revista The Ringer, uma das maiores revistas do mundo sobre o boxe e eu estou entre os 10 maiores atletas da atualidade. Na minha frente está Canelo, Triple G, Demi Tandari, Daniel Jacobi, só nome pesado, tá ligado? E eu estou entre os 10. Isso é uma conquista importante para mim, para o boxe brasileiro. A minha equipe está muito feliz com essa conquista porque estamos treinando duro para o nosso melhor e ser reconhecido como os 10 melhores atletas do mundo. Isso é muito importante, estou muito feliz mesmo. Então eu só tenho que agradecer a Deus, primeiramente, a minha equipe, a minha família e meus fãs. A segunda notícia importante é que minha próxima luta já está confirmada de fevereiro, dia 2. É isso aí, fevereiro, dia 2. Bob Yaro falou, cumpriu, prometeu e cumpriu dia 2 de fevereiro eu lutando na China contra o chinês. Beleza? Um chinês muito duro. Ele é, na verdade, ele é Azerbaijão naturalizado a chinês. Então tem um cartão de 12 lutas, 11 vitórias com 1 derrota, beleza? Vamos colocar mais uma derrota no cartão dele, se Deus quiser. E lembrando que eu não vou voltar para o Brasil. Vou continuar aqui treinando forte, beleza? Aqui nos Estados Unidos, vou passar a virar de ano, Natal, tudo aqui treinando, beleza? Para chegar na China com o melhor rendimento, o melhor preparo e dar o meu melhor e trazer essa vitória para o Brasil. Entregado? Quando eu quero torcer todos, Brasil, vamos nessa.